E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui com vocês pra fazer uma edição especial do Café com a Leão Group. Na verdade, não vai ser Café com a Leão Group hoje, vai ser o Espumante com a Leão Group. Estamos aqui na Califórnia, diretamente da Domaine Chandon, uma vinícola aqui no Napa Valley. Uma vinícola especializada em espumantes, muita gente conhece, a Chandon e tudo. E como a gente tá fazendo algumas gravações por aqui, a gente resolveu parar aqui pra bater esse bate-papo com o Thiago e a Ká, que são nossos clientes, né? Eles têm um pleito migratório em curso aí. E a gente, muita gente já vem pedindo pra gente há algum tempo, pra gente trazer casos concretos de pessoas que vieram pra cá, fizeram o seu ajuste de status aqui, como é que tá a vida deles, o que o Combo Card mudou na vida deles, como é que tá a expectativa pra aprovação do Green Card deles. E eu resolvi trazer o Thiago a Ká aqui, inclusive o Thiago já tá fazendo, né? A gente tá fazendo alguns projetos juntos e eu queria pegar um pouco a opinião deles, passar pra vocês o sentimento deles em relação a isso. Muita gente hoje com essa situação toda no Brasil, de lockdown, de incertezas acerca do futuro do Brasil, tem ficado inseguro em tomar a decisão de vir pra cá. Ah, será que lá também tá a mesma situação aqui do Brasil? E eu vou fazer essas perguntas pra eles, pra gente ter uma ideia de como tá a situação aqui nos Estados Unidos, se realmente eles já vêm a economia melhorando, tá pessoal? Então, vou deixar eles se apresentarem um pouquinho, o Thiago, a Ká, se apresentarem um pouquinho pra vocês e dizerem um pouquinho qual é a área deles, o que eles vieram fazer aqui nos Estados Unidos. Thiago, o Ká, se apresentem um pouquinho aí pro pessoal. Ó, vamos lá, era pra ser café, né? A gente tava combinando, juro, cara. A gente tava combinando pra ir tomar um café, só que daí a gente acabou passando pra cá, no meio das gravações, que a gente tá bolando uns negócios legais aí. E acabamos passando aqui, o espaço foi propício, a gente já falou, ah, o café virou... Vai virar um esfumantezinho. É, mas é bom, faz parte, faz parte. Inclusive, fica aí a dica pra quem vier pra Califórnia aí, ó, Napa Valley. Muito legal aqui, muito legal mesmo, pessoal. Impressionante, muito lindo aqui. Pessoal, é isso daí que o Léo falou mesmo, eu e a Carolina, a gente veio pros Estados Unidos aqui com a intenção de lua de mel no começo do ano passado e acabamos ficando por conta de pandemia e tudo mais. A gente tem negócios no Brasil e os negócios pararam, né, por completamente. Se eu estiver falando desse, você me corrija. E então fez com que a gente esperasse aqui, até porque voos cancelados e tudo mais. E a gente começou a pensar mais na hipótese de ficar pra cá de vez, mais por minha iniciativa, que a Carolina já queria ir morar pra outro lugar, outro país bem mais longe. E daí a gente começou a pesquisar quais seriam as maneiras de isso acontecer, de se tornar viável, né. E foi aí onde a gente começou a procurar os passos, 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 passos. E daí vem toda aquela história que a gente tava começando, né, Zá? Exato. Tipo, a gente escuta muito de que tudo é impossível, tudo é difícil, tudo... Fala um pouquinho pra eles qual é a tua área de atuação, do teu negócio, o que você faz, pra eles entenderem um pouquinho. Cara, eu sou engenheiro civil, Carolina é médica veterinária. Marqueteira. Marqueteira, pois é. Trabalha com marketing, né. Larguei a veterinária, migrei pro marketing, tô super feliz. E a gente trabalha junto, lá no Brasil a gente tem uma empresa de drones e tecnologia, onde a gente faz toda a parte audiovisual, produção, puta, tudo com drone, cara. Desde treinamento com drone, até inspeção de obra, é... Nossa, é muita coisa assim com drone. Até manutenção de drone a gente faz também. E a gente começou a trazer isso pra cá, a ideia de vir pra cá, né. E isso vem dando certo. Então essa é a nossa área de atuação, onde a gente enxergou um potencial aqui, onde foi o nosso processo em cima disso. E daí foi onde a gente largou, que muita gente falava, né, de que é tudo muito difícil, né. Tudo, ah, é impossível, é isso e aquilo. Quando eles fizeram a consulta com a gente, pessoal, ele tinha essas dúvidas. Ele, Léo, será que é viável esse meu projeto aqui? O projeto dele é de montar uma escola de pilotos de drones aqui, né. E hoje o drone, ele é usado pra diversas coisas, logística. Hoje tem empresas, já testamos entrega com drones. A parte toda de inspeção de estruturas de difícil acesso. A parte de filmagem também, de entretenimento e filmagens profissionais. Inclusive, é um dos serviços que a gente tá fazendo junto, né, Thiago? E ele tinha essa dúvida, porque a pessoa que tá aí no Brasil, ela tá contaminada com essa questão de, ah, tá difícil, não tem emprego, não tem o empreendedor, ele tá sufocado. E acho que um dos motivos da gente vir aqui, né, Thiago, é falar que a realidade aqui é muito diferente, né, no Brasil. A gente tava até brincando, né, cara? Já pode falar aí também que a gente tava mostrando o LinkedIn pro Léo aqui direto, falando assim, olha isso daqui, eu não tô mentindo, é verdade. Tanto que na live de ontem que o Léo fez e tudo, a gente até interferiu uns momentos e falou assim, gente, é verdade, né, a galera preocupada assim, ah, mas vocês vão ajudar também a procurar emprego, não sei o quê. Gente, meu, não é diferente, é outra realidade, né. Eu tô recebendo questão, eu até mostrei pra eles, assim, questão de uns 10 e-mails por dia, falando sobre trabalho e precisando de pessoas e, assim, realmente aqui tem muita oportunidade. Agora, é bom a gente deixar claro, né, Thiago, que vocês procuraram fazer tudo da forma correta, vocês nos procuraram, estruturamos o pleito imigratório de vocês, com um plano de atuação aqui dentro dos Estados Unidos viável, concreto e vocês já estão com o benefício do Combo Card, que é autorização de trabalho, de viagem provisória, social security. E o quanto que isso mudou na vida de vocês aqui nos Estados Unidos? Vocês conseguem mensurar isso? É, é uma diferença gigantesca, né, Lina? Você pode complementar aí também. Acho que o pessoal fala muito, né, ah, tem muitas oportunidades nos Estados Unidos, mas eu fico com, quando chega no momento da contratação, ele esbarra na falta da autorização de trabalho. Então, pessoal, é o que a gente sempre fala, o profissional qualificado aqui nos Estados Unidos, ele vai ser sempre muito requisitado. Tá aqui dois exemplos do meu lado, eles são de áreas diferentes e os dois estão sendo muito requisitados pra diversos trabalhos. Por quê? Estão legais aqui, com autorização de trabalho, podendo se inserir dentro da área deles aqui, né? O que eu acho bacana de falar também, mostrar que a gente tá assim, tanto com a camisa aqui, né, tipo, a gente tá fazendo o trabalho pra você, a gente tá com a ideia da empresa, que é o foco principal, mas mesmo assim, a gente tem muita coisa, né? Então, você vê, a Carolina recebendo umas propostas e a gente falando, meu, vai pra prender, né, pra solta, tudo bem, às vezes a gente mantém a empresa, né? Não é que eu não aguento mais recusar, assim, porque a gente tá com a empresa aqui e tem que recusar todo dia, assim. Tanto que, ó, o Kaique deve estar assistindo aí também, amigos, nós estamos em outro canto do mundo, a gente tá puxando pra cá, mandando pro Léo, pro pessoal da Leão Grupo e tudo, e falando assim, gente, ó, vai lá, fala, conversa. Tem amigas da Ká também, que a gente fala assim, meu, é muito difícil, né, de largar. A Ká largou o emprego, profissão no Brasil, eu larguei a empresa lá, fui taxado de louco por muita gente, mas até hoje, né, acho que tem gente... É bom a gente falar isso, né, Tiago, que as pessoas acham que quem vem pros Estados Unidos ainda tem aquela ideia de que é o cara que tá fugindo do Brasil, é o cara que não tinha oportunidade no Brasil, e hoje o perfil tá mudando muito, tá, pessoal? Quem tá vindo pra cá é a pessoa que é bem-sucedida no Brasil, sim, mas quer alavancar ainda mais a carreira. As oportunidades aqui são tremendas, e com a situação que o Brasil tá vivendo, eu sempre brinco com os meus amigos, com os clientes, de que o Brasil, ele anda pelo menos 5 a 10 anos atrás da América, dos Estados Unidos. Então, o que o Brasil tá vivendo hoje, de lockdown, disso tudo, os Estados Unidos viveu no início do ano passado, no final do ano retrasado. Então, pessoal, a fase que o Brasil tá vivendo, os Estados Unidos já passou. Agora aqui, a vacinação, né, a gente falou, dia 19 de abril, a previsão de que todos os Estados estejam disponibilizando vacinação pra todos os adultos. Então, a gente espera, e já vem acontecendo, né, Tiago, a gente comentou, todos os locais que a gente passa aqui na Califórnia, que é um dos Estados que mais se fechou, é, contratando, então, é, esse superaquecimento da economia americana vai acontecer. E, se você não tiver aqui alinhado, e já com a sua autorização de trabalho, com tudo direitinho, você vai ficar alinhado disso. Então, a gente sempre dá esse conselho, que a pessoa que tá no Brasil, vivendo esse terror psicológico aí, que os meios de comunicação têm implantado e tudo, essa situação de lockdown, desesperado, você não tem que hesitar, não, agora é a hora de você tomar a decisão e vir pra cá, né, na hora da crise que a gente toma a decisão. Fica a gente aqui, vendo nossos parentes lá, sabe, essa situação, que eu falo assim, meu, não é possível, aqui hoje as coisas tudo voltando ao normal, eu e a Carolina já estamos vacinados já, com as duas doses de ANAP, e a gente passa no perrengue lá, sufoco, você sabe, eu passo no perrengue, sufoco com a família lá, os caras, a vontade é pegar todo mundo, puxar e trazer, sabe, só que um dia isso daí, se Deus quiser. E pessoal, não tenha o receio, esse é o receio, né, Tiago, que eu acho que vocês são exemplos concretos disso, de que a pessoa no Brasil, ela vive uma realidade de escassez de empregos, escassez de oportunidades, e ela transfere isso pra cá, e não é isso que acontece aqui, né, Capo? Você tem sido uma testemunha disso, tem falado, no seu LinkedIn, todo dia são 10 propostas de empregos diferentes, então é isso. Depois que você é qualificado, você é uma pessoa que vem pra cá com uma profissão, com tudo direitinho, com os documentos todos em dia, você fazendo um processo correto, como eles estão fazendo, assessorado, não tem por que você temer, ah, não vai ter emprego lá pra mim, isso é a maior balela que existe. O passo mais difícil, né, é você iniciar, depois das conversas, a gente vai fazer mais. Até que chegou antes, até do prazo, a nossa permissão de trabalho e social, e a gente até, assim, falou, nossa, passou rápido, chegou. É porque a gente tem essa mania de, eu e a Carolina, pelo menos, a gente contar a mais do que foi passado, e acho que vocês também passam um pouco a mais pra não ficar na situação ruim. Não criar expectativa. Então a gente já costuma contar um pouquinho mais, ah, passou tantos meses, a gente considera tantos e mais um pouquinho, e daí a gente foi só surpreendido durante o processo todo. Isso a gente fala muito, né, Tiago? Acho que pesa muito também a energia que a pessoa deposita no processo dela, a pessoa ter confiança, acreditar que vai dar tudo certo e vir pra fazer o certo. Eu acho que a mensagem que a gente tem pra passar nesse vídeo aqui é exatamente isso, né, Tiago? A pessoa que busca fazer o certo, que se qualifica. Vocês também chegaram aqui com, já com o inglês, com o nível bom, isso antecipa muito as coisas aqui nos Estados Unidos. Então, é o que a gente fala, você tem um projeto de vir pros Estados Unidos, a primeira coisa que você tem que fazer é também começar ali o aprendizado da língua. Você tá vindo pra casa dos outros, você não vai conseguir se comunicar com o dono da casa, né? É, inglês, a Carolina viu, né, que a gente viu junto, a gente descobriu junto que aqui, a gente já sabia, lógico, mas como a intenção não era ficar aqui de início mesmo, a gente não tava pensando muito nisso. Depois a gente começa a estudar e tudo, e vê que realmente, gente, o inglês, por mais que a gente já tenha vindo falando um pouquinho, mas vivendo aqui, você vai aprimorando de um jeito que isso daí te abre todas as portas. Cara, você vê, faz o negócio tudo certinho, você tem uma profissão, você tem um histórico, você tem experiência profissional, você que fala, não é só questão de largar, o pessoal tem essa ideia de abandonar o Brasil, já abandonou o Brasil, não? Pergunta pra cá, qual que é o principal motivo de vir nos Estados Unidos, assim? Tirando, vai, tudo, qual que é? De facilidade, de poder voltar pro Brasil e vir pra cá. Exato, mas e de qualidade de vida, tipo, segurança? Qualidade de vida, também. Eu achei que você tá falando mais da família. Ah, não, é o principal motivo de sair, é segurança, não foi nem tipo, sabe? As pessoas têm essa ideia de que vir pros Estados Unidos é você abrir mão do que você tinha no Brasil. Não, você tá dando um próximo passo pra sua carreira, você tá indo a míveis que você não atingiria no Brasil. É porque é momentâneo, né? O abrimão é momentâneo. Você fala assim, pô, eu sou muito família. Daí você fala, pô, sei que é uma família, mas eu sei que é momentâneo, é até chegar a documentação, é até você. Ou melhor, essa pessoa já faz no Brasil, né? Já nem passa por isso. Então, esclarecendo pra quem tem a dúvida, um pouco mais específico na área, parte técnica aqui do processo deles, eles têm um AB2NW com a gente, tá? E o combo card, eles vieram pra cá fazer o ajuste de status dele aqui, como ele narrou aqui pra vocês. E o combo card deles saiu bem antes até do previsto, que a gente tinha dado um prazo pra eles, saiu antes. E hoje eles já estão podendo trabalhar, podendo ir ao Brasil, já podendo ter uma vida normal, uma vida de residentes aqui. E o caso deles eu tenho certeza que vai ser um caso bem sucedido, pela proposta que eles estão aqui e pelo que eles já vêm realizando. É isso que eu falo. Você veio pros Estados Unidos, pegou a sua autorização de trabalho, vai, entra no mercado, trabalhe no que você tá se propondo, que é exatamente o que eles já estão fazendo. Graças a Deus já tem bons clientes aqui já nos Estados Unidos, né? Sim, a gente teve essa oportunidade de viajar já pra outros estados pra trabalhar e ganhar tempo livre, né? Que a gente recebeu o segundo lugar lá de campeonato. Legal. Eu tenho muita oportunidade, muita, muita. E é legal de falar também de idade, né? Vocês são um casal super jovem, o pessoal fica nessa. Ah, mas eu sou muito jovem, eu sou muito velho, eu sou muito, não sei. Não existe isso aqui, né? Não tem idade, mas eu tenho. Em algum processo seletivo, alguma coisa perguntaram a idade de vocês? Ou alguma... Não pergunto. Eles perguntam qual é a sua qualificação, o que você pode dar de retorno pra empresa. Tá? Então, pessoal, acho que a mensagem principal nossa hoje aqui é isso. Que saiam da zona de conforto, não se contaminem com esse clima que tá sendo instaurado no Brasil apocalíptico, de que é o fim, o empresário, todos os empresários vão quebrar e tudo. Vai quebrar se você ficar na zona de conforto, se você ficar aí no Brasil, se você não buscar novas alternativas, se aqui tá muito melhor, você vai ficar aí e você tem os requisitos. Toma a decisão agora, agora é a hora de tomar a decisão, tá? É difícil, né? Você não... É tipo, é... Sim. É difícil, mas assim, quando a pessoa... Deu um friozinho na barriga? Lógico. Eu também afirmo, na minha época deu um friozinho na barriga, isso é normal. Eu não queria, né? É. Eu não queria porque eu tinha esse preconceito de, ah, Estados Unidos, é muito difícil de trabalhar. É porque a galera fala, todo mundo fala isso. E a gente falou, meu, não é possível, a gente escutou muita coisa, eu falei, não é possível. Ou que os americanos também, eles são muito xenofóbicos e a gente é zero isso, são extremamente amigáveis, super... Nossa, é... E eles não podem nem perguntar isso, né? É bom a gente esclarecer, isso é proibido. Eles perguntarem a sua nacionalidade, a sua raça, a sua opção sexual, isso tudo é proibido num processo seletivo. Então, essa ideia de que o americano não contrata estrangeiro, só se ele não tiver autorização de trabalho, se ele não puder trabalhar. Ou então se porque a pessoa não fala a língua direito, né? Mas não é porque ela é... Se você tá aqui da maneira certa, com tudo certinho, assim, nossa, você vai ser abraçado aqui. Portas abertas, pra tudo, né? Seja pra pegar um... Pra moradia, seja pra, sei lá, pra transporte, né? Escolher um veículo, pra tudo. É bom, assim, o caminho abre de um jeito que não dá pra... Eu vou, então, finalizar aqui, pessoal, pra esse vídeo não ficar longo, pedindo que eles... Eu vou me calar, não vou falar nada. Que eles dois deem um conselho pra vocês. Tiago K, deem um conselho pro pessoal que tá lá vendo vocês, que é qualificado, como vocês, que tem os requisitos pra pedir uma residência aqui nos Estados Unidos. Qual o conselho que vocês dariam pra eles nesse momento de crise lá no Brasil? Acho que um conselho curto meu é se joga. Se joga. Eu até, inclusive, comentei com o Léo, tô tentando convencer as minhas melhores amigas, a minha família, assim, de vir pra cá. Então, realmente, é uma confiança gigantesca que a gente tem com a Léo e o Léo. Então, é... É, é isso que eu falo. Você vai falar, pô, um conselho, eu acho que eu falo, posso falar o conselho e falar pros meus amigos, né? Meus melhores amigos. Falar, cara, só começa, só vai, só vai. É o primeiro passo, qual que é? É a consultoria e tudo mais, meu, faz, né? Porque você sabe que teve amigos nossos que fizeram já. E tá pra frente, tem prazo, tipo, é, eles vão vir daqui quase um ano, sei lá, sete, meio, oito meses que eles vão começar. Sim, porque a pessoa pode ir se preparando, ela precisa ter um direcionamento. Porque a gente começou a conversar e falou assim, puta, eles estão em outros países, né? Falaram assim, o que será que eu faço até lá? Será que eu faço um curso? Será que eu abro uma empresa? Será que eu vou conquistando conhecimento em tal área? Eu falei, cara, como que você vai saber isso? Começa, vai fazer a consultoria, vai saber o que você tem. fazer e foi o que eles fizeram. Então, meu conselho é assim, se é a sua vontade, se é o seu sonho, se é, se você quer de verdade, a gente até brinca, né? Quem quer falar é uma coisa, né? Mas querer de verdade é que você começa a mexer, né? Exatamente. Se quer de verdade, começa, começa. E aquela história, depois que você dá o primeiro passinho, as coisas vêm acontecendo, né? Vai indo, vai acontecendo. O mais difícil foi a gente sair. Verdade, verdade. Sair da inércia. Então, pessoal, depois que vocês tiverem tomado a decisão de vocês, é isso. Faz a consulta com a gente e resolvam, faz a consulta com a gente e tomem, deem o primeiro passo. A ideia é essa, deem o primeiro passo. O resto é igual a montanha-russa. Depois que você subiu, você não tem mais como sair. Então, desce que tudo vai acontecer naturalmente. Você não tem como mais você já estar lá, né? Então, é isso. A mensagem que a gente veio passar é essa. A gente veio trazer um caso concreto. Você já vem pedindo isso pra gente há algum tempo. Então, se você tem essa vontade, você tem esse sonho de vir aqui pros Estados Unidos, não hesite. Dependente da situação que o Brasil vem vivendo, não hesite. Aqui nós já estamos vivendo novos áreas, novos tempos e você não pode hesitar e ficar alijado de viver essa retomada econômica aqui que os Estados Unidos estão por passar. Tá bom? Então, entre em contato aí com a gente. Ká, Thiago, muito obrigado pelo depoimento de vocês, pelo nosso bate-papo aqui. E a gente volta no próximo Café com a Leon Group. Espero que seja café, não seja mais espumante, né? Aí depende de onde você vai levar os convidados, cara. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.